Me deu um banho Ei, vai ficar top esse ângulo em pé, viu? Na pedaleira Me deu um banho Vamos tentar empinar em pé Tenebrosa de segunda Foda aí de botar a primeira Que ela fica muito forte Primeira De segunda não tô conseguindo não puxar Tenebrosa de segunda 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 Tenebrosa de segunda